Podemos? Bora lá. Aí galera, estamos aqui na Rádio Woods com esses feras aqui que estouraram com farra, pingue e foguete. Essa experiência que vocês tiveram com o DJ Kevin, que eu estava falando antes, vocês pretendem fazer mais coisas desse tipo? Vocês já pensaram nisso? Já procuraram produtores? Já estão de olho nisso? É que a participação com o DJ Kevin apareceu meio que de surpresa, né? Vocês não conheciam ele já? Não tinham... Já conhecia. Eu não conhecia, eu conhecia depois que a gente gravou, o Barreto já conhecia, porque ele fazia remix de Berrantes, essas coisas, o Barreto faz Berrantes. Sim, sim. E aí eu tinha o contato, né? Exatamente. E aí ele falou assim, vamos gravar uma música. Na verdade, a gente participou com ele, pra ajudar ele. Aí como a música começou a ganhar um destaque na internet, aí a gente falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos pegar e vamos fazer um clipe com ela agora, e aí a gente pega e trabalha ela, entendeu? Aí ajudou ele também, e quem cuidou de tudo, do trabalho, de investimento e tudo mais, foi a gente. Bacana. E foi bem bacana, assim, somou demais. É, eu até assim, eu andei pesquisando também, descobri um amigo meu que já fez um remix da mesma faixa, inclusive, da Farra Pink Foguete, que é o Gorky, que era do ponto do rolê aqui de Curitiba. E aí, o núcleo deles lá de DJs, que tem o DJ Mafalda também, fez um remix muito legal, inclusive. Olha que legal, a galera faz, né? Não chegamos a ouvir mais da galera. Que combina bem, né? Assim, isso eu acho bacana. Com certeza. Se tu vai na balada, hoje em dia já tem a música, tem um sertanejo e tem o House, a música eletrônica junto. Exatamente. Todo mundo curte junto, eu acho bacana isso porque não separa uma coisa da outra. Com certeza. O eletrônico, assim, o House, né? Principalmente, eu gosto mais do House, assim, que é uma batida mais dançante, né? Do que aquele, né? Só tuxa, tuxa. É. Eu gosto também, devendo a situação, a gente... É, vai tudo. E aí, isso encaixou muito bem, né? No sertanejo aí, a galera curte demais. Tanto é que entrou até nos rodeios aí, os DJs tocando, né? Eu vi que, assim, acompanhei esse processo, assim, quando começou, mesmo na Woods, principalmente, assim, começou a tocar mais música eletrônica. E aí, passa de uma parte pra outra, assim, de boa. Não tem, assim, ah, isso aqui não curte, não é, né? Isso, é. Então, é bem legal. A galera gostou muito disso aí. A gente deu sorte em ser um dos primeiros a ter feito. Na verdade, quando aconteceu isso aí, quem tinha feito primeiro foi o Henrique Diego. Henrique Diego e o Denis, né? E aí, logo em seguida aí, a gente fez. Então, foi bem bacana. Massa. Aqui, ó, perguntas também do pessoal da internet, né? Um Instagram, anjos, Bruno e Barreto. Fã-Club nosso. Quais foram as maiores loucuras que os fãs já fizeram com vocês, pra vocês? Cara, tem tatuagem que o pessoal manda pra gente, que faz. Tem bastante, né? Tem bastante tatuagem. A gente sempre fica muito próximo, assim, dos fã-clubes. Tanto é que a gente sabe quem que é desse fã-clube. Ele sempre tá... Ah, conhece esse? Sim, a gente conhece. Mandar um abraço aí, então. Mandar um abraço. É o Gabriel, né? Do anjo, né? É, o Gabriel. Acho que é o Gabriel, sim. É... Tem o... Aí tem a galera que segue, né? Então, o Gabriel também é um que... Ele é um exemplo de... Sempre acompanha, cara. Que viaja, vem de longe pra ir no show. Pra ir no show. Sempre vai em shows nossos. Então, a gente procura tá mais perto, mais próximo dessa galera possível, né? E como é que é, assim, nesse primeiro momento, assim, onde, de repente, a gente percebe que tem um monte de fãs do... Vocês andam na rua de boa, vocês vão tomar um sorvete, vão na padaria, como é que é isso? Ah, a gente vai. A Maringá é de boa, a gente vai pra todo lugar. Mas a galera para você. A gente vai, só que sempre tem, entendeu? Sempre tem. E às vezes não dá uma ruim, assim, junto um monte de gente tem que sair correndo. De vez em quando acontece um negocinho desse. A gente até tem todo mundo. Nesse tempo, eu tava no shopping lá em Maringá e tava tendo uma excursão de colégio. Aí o pessoal tirou foto, já mandou. Aí veio. Mas é bem tranquilo. Mas o bacana é que sempre tem quem conhece, quem quer tirar foto. E é legal também receber diretamente esse carinho do público. Às vezes num show tu recebe, mas não é a mesma coisa que... Com certeza, cara. É. Eu acho, assim, que estourar uma música, começar a se destacar, é difícil. Mas só que quando acontece também, pra você manter, assim, ter uma cabeça, assim, pra ter esse tipo de respeito, né? Com os fãs tratarem sempre bem, pra sempre estar junto com a gente, né? Então tem que manter isso aí pra poder manter a carreira, né? E a gente tem vários exemplos, assim, que não fizeram isso e acabou, né? Então serviram de exemplo pra nós, né? É, o público sempre sabe. É. Porque o nosso público, o sertanejo, é uma galera muito... Eu acho, assim, 60% é galera simples, né? O público é o nosso patrão, na verdade, né? E eles são simples, então não adianta a gente, talvez, assim, querer ser um popstar lá dos Estados Unidos, que lá funciona. Assim, a galera quer ver e os caras não deixam nem relar, nem relar no artista. Aqui não funciona isso, entendeu? Às vezes as pessoas até gostam disso aí, é inverso, né? Exatamente. Aqui tem que ser o inverso, é sempre assim. Além da gente ser dessa criação, de tratar todo mundo bem, aqui não adianta ter esse tipo de coisa. E a galera... O funk é estar perto da gente, né? A galera leva muito presente pra vocês, mas tem caixa postal em casa, como é que é? Manda, a galera entrega. Tipo o urso, camarim... Sim, camarim, eles mandam muito. Urso, carta, né? É, a gente fica feliz, né? O carinho, né? Tá sendo reconhecido no nosso trabalho, então felicidade. Com certeza. Sim, sim. Então, hoje, a gente não liga muito pra essas coisas assim, de blindar, não. A gente quer estar sempre mais próximos deles aí, né? Fazer coisas normais aí, pra eles se sentirem mais próximos da gente também. Vocês gostam muito, né? Como eu já citei, assim, essa coisa do sertanejo de raiz e tal. Vocês estão participando de uma coisa, de um movimento que já vem acontecendo há muito tempo, que muitos chamam de sertanejo universitário e tal. Como é que vocês viram, vocês acham que essa nova leva de artistas e tal revolucionou a música sertaneja? É muito diferente hoje em dia do que era pra galera roots, né? Sim. Virou uma coisa muito mais pop mesmo. Exatamente. Sim, eu acho que essa variação que tem aí, eu acho que é o que mantém o sertanejo em alta, né? Que ele é o ritmo mais consumido, né? No Brasil. Eu acho que se ficasse na mesmice... Não era assim. Não ia ser assim. Eu acho que o sertanejo universitário deu uma sobrevida aí, né? Exatamente. Você vê aí, agora o funk se destacando muito bem aí, o sertanejo gravando com funk. Então assim que vai se renovando, né? Vai juntando todo mundo aí. Vai juntando toda a galera. E aí agora tá com a onda agora também de voltar o acústico, voz e violão, entendeu? Então ele vai e volta, vai e volta. É, o show intimista sempre atrai. O público gosta de ver de perto como que faz. E esse acústico, pra muitas pessoas hoje que eram na época até crianças que não entendiam nada ou assim, sei lá, ali que tinham uns 9, 10 anos e não escutavam música, talvez pra eles hoje seja novidade, né? Sim. Mas a gente já é da... Já viu acontecer com o João Bosque de inícios, né? Que foi o Bruno Marrone que estourou voz e violão. Então a galera tá curtindo hoje. É, até a galera mais true, mais roots do sertanejo tinha muito essa coisa de viola mesmo. Sim. Viola e voz e é maravilhoso. Exatamente, é gostoso. Pra galera, é bom pra você curtir no churrasco, no carro, né? Eu acho que é bem bacana. Som bem legal. Isso é um episódio. Massa. Galerão, hein? É. Tá bom. 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 Nós estamos aqui hoje no último show que a gente vai fazer aqui no Brasil. Antes de ir para os Estados Unidos, vai ser um negócio diferente. Para a gente e para os nossos fãs, né? A gente quer mostrar alguma coisa além da música, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado.